Quero brilhar As carreiras e as grandes lutas de aquém A minha alma prazenteira Se a senhora era de uma vida de luz Com meu Jesus no além Com Jeová na cidade de Deus Com Jesus irei morar Quando eu vencer Sentar-me aí no seu trono com ele a reinar Quando eu vencer Sentar-me aí no seu trono com ele a reinar Quero sentar na grande mesa das bodas do Senhor Na escalada das estrelas serei um vencedor Com a igreja ali cantando um lindo e eterno amém Verei Jerusalém Verei Jerusalém Morada do Senhor Com Jeová na cidade de Deus Com Jesus irei morar Quando eu vencer Quando eu vencer Sentar-me aí no seu trono com ele a reinar Quando eu vencer Quando eu vencer Sentar-me aí no seu trono com ele a reinar Com Jesus irei morar Com a igreja ali?! Com a igreja ali Obrigado.